Olá, sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas, nós vamos falar aí da grande luta que vai acontecer amanhã no UFC 254 em que nós vamos ter aí como luta principal o Khabib Nurmagomedov contra o Just Gate, mas antes se você não é inscrito aqui no nosso canal já se inscreva no nosso canal, não esqueça de acionar o sininho, porque todos os dias aqui estamos postando notícias do mundo do MMA, ok? Queridos, nós vamos falar aí de Khabib Nurmagomedov, muitos estão chamando aí o lutador russo de ET será que realmente ele é invencível? Será que ninguém consegue aí minar esse lutador? Será que ninguém consegue aí distinguir o jogo desse lutador? O pior é que todo mundo sabe o que o Khabib Nurmagomedov vai fazer e o pior ainda é que todo mundo acaba caindo no jogo do russo Khabib Nurmagomedov que tem 28 lutas como profissional de MMA 28 vitórias, ele que pretende aí encerrar a sua carreira com 30 lutas isso mesmo antes do seu pai morrer, eles já planejavam isso quer encerrar aí a sua carreira de MMA lutando contra o Jorge Sampied seria a sua 30ª luta, era o sonho do seu pai também e ele está aí, prestes a fazer a luta de 29ª luta dele contra o Just Gate que vai acontecer aí amanhã lá na Ilha da Luta em Abu Dhabi como ganhar desse lutador? Mesmo a gente sabendo o que é que ele vai fazer Khabib Nurmagomedov já disse que Just Gate não pode vir para cima dele com tudo porque se for para cima dele, ele vai derrubá-lo e ele vai finalizar a luta é a forma que ele sabe fazer e eu gostaria de dar a minha opinião aqui como é que o lutador pode vencer o Khabib Nurmagomedov obviamente ninguém conseguiu fazer isso é muito difícil porque Khabib não é habilidoso em pé não é habilidoso aí lutando com as mãos porém, ele tem sim um jogo de cintura muito bom e acaba encurtando e colocando os seus adversários no chão o problema de lutar com o Khabib Nurmagomedov é suas fintas Khabib Nurmagomedov sempre finta fingindo que vai entrar nas pernas dos seus oponentes e os seus oponentes acabam não ficando confortáveis aí lutando em pé com esse lutador porque sabe que a qualquer momento ele pode derrubar e depois que ele derrubar para sair do chão é muito difícil porque o Khabib ele tem um jogo de cintura no chão muito grande há quem diga que ele pesa muito um dos seus companheiros de treino o Daniel Cormier que é um Wester Olímpico treina com ele é 30 quilos mais pesado do que ele fala da força deste lutador da força do Khabib Nurmagomedov mesmo ele sendo dos pesos leves mesmo ele pesando 30 quilos a menos do que ele o Daniel Cormier que é um especialista no Wester fala que é muito difícil ele estava dizendo aí um dia desse que sempre quando vai treinar com o Khabib Nurmagomedov ele pensa em pegar leve mas é impossível pegar leve contra um lutador como esse mesmo ele sendo um peso leve porque Khabib além de muito habilidoso ele é muito forte ele está muito acima daqueles que são da categoria dele então segundo o Daniel Cormier não dá para pegar leve com o Khabib porque Khabib realmente o faz suar bastante o faz cansar bastante e nós vamos ver aí agora alguns dos lutadores que lutou aí com o Khabib Nurmagomedov e o que é que eles passaram e o que é que eles têm a dizer aí sobre esse grande lutador ok? Fica com os lutadores aí que já passaram pelas mãos do Russo Justi Poirier lutou com o Khabib no dia 7 de setembro de 2019 e perdeu por finalização logo no terceiro round ele disse difícil fazer o jogo em pé contra este cara porque ele sempre anda para frente e sempre o coloca na grade seu nível de habilidade contra a grade é excepcional nunca havia visto isso antes o Aua Quinta também lutou com o Khabib no dia 7 de abril de 2018 e perdeu por decisão unânime do juiz ele disse que o Khabib não é ortodoxo em pé embora possa parecer um pouco não quero dizer que ele é amador o problema é que ele não é é um cara muito bom e tem um queixo muito grande olha o que ele fez com o Edson Barbosa o próprio Edson Barbosa falou também do Khabib Nurmagomedov ele é um cara forte mentalmente ele também é forte todo mundo sabe o jogo dele todo mundo sabe o que ele vai fazer e ele vai muito diferente dos outros outro que enfrentou também e acabou perdendo por finalização no terceiro round foi o Michael Johnson que lutou contra ele no dia 11 de novembro de 2016 olha o que ele disse não foi nada que eu não tivesse visto antes mas fiquei um pouco preocupado com as suas quedas se eu tivesse treinado mais o Wester não teria passado por isso não estava muito confortável com ele o próprio Rafael dos Anjos também lutou contra o Khabib Nurmagomedov e perdeu por decisão unânime no dia 19 de abril de 2014 olha o que o nosso brasileiro diz ele tem um bom controle de cintura eu senti que ele estava focado em me manter no chão porque depois daquela luta eu não tive um arranhão sequer treinei pouco Wester esse foi o meu erro ele derrota e derruba todo mundo no UFC pois é essa vai ser a missão aí do JustGate uma grande missão tentar desvendar aí como ele deve fazer para estar vencendo o Khabib Nurmagomedov ok? então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se gostou não deixe de se inscrever no nosso canal e dê o seu like ok? um grande abraço e fique com Deus e se inscrever no canal